Fala viajante, começando mais um vídeo aqui e hoje estamos aqui num local especial e a gente vai experimentar pela primeira vez a tão famosa tostada de Ramon com o que? Ramon com oqueza. O Giba, nosso amigo, trouxe a gente aqui e agora a gente vai experimentar, então vem com a gente. Chegou a tostada, olha que lindo, é isso? É muito grande. Fala galera, agora chegamos aqui no aniontamento que seria uma prefeitura, o que parece ser bairro aqui na verdade são cidades, mas elas estão muito próximas umas das outras, então são coladas e cada uma, por ser cidade, tem a sua prefeitura, tem as suas regras, digamos assim, tem seus centros sociais, enfim, é muito bacana. E aqui agora é o aniontamento de Armidia. E acredite se quiser, toda essa praça aqui de baixo, onde vocês estão vendo, toda essa região aqui dessa praça, tem um grande estacionamento embaixo, aqui no subsolo, né, não dá pra ver, você pode acessar de elevador ou com o seu carro, tem algumas entradas, e é gratuito, então esse é o mais incrível assim, não é pago, e é no centro da cidade, aliás, debaixo da prefeitura da cidade de Armidia. O que você achou aí? Caraca, achei um stint. Caraca! Tá com sorte, hein? Que isso, tomara que me dê sorte. É, soltudo, pé quente. Bom dia, galera! Já acordamos no dia seguinte, e hoje a gente vai mostrar um pouquinho da nossa rotina da manhã, na parte da manhã pra vocês. Vocês viram que ontem a gente deu um rolê aqui por Armia, que é o bairro que a gente tá hospedado. Então, agora vamos lá, vamos fazer o café da manhã, né? É. Eu normalmente tomo leite com uma frutinha e alguns pãezinhos, no caso agora eu estou comendo croissant com geleia. E o Rubens come ovos com bacon e café. Então, a gente vai preparar tudo agora, e vocês vão poder acompanhar um pouquinho da nossa rotina da manhã. Tchau, tchau! Amor, o que você achou do café da manhã? Maravilhoso! Melhor é possível. Tudo muito bonito. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho mais da nossa rotina aqui de manhã, em Granada, e do nosso dia ontem. E não deixem de se inscrever no nosso canal, se vocês gostaram desse tipo de vídeo mostrando a rotina. Escreve aí nos comentários pra gente, tá bom? Se inscreve aí. Se inscreve no nosso canal pra continuar acompanhando os próximos vídeos aqui em Granada, e na nossa Eurotrip, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!